O da Páscoa que trazes pra mim, um ovo, dois, dois... Olha o Juliano! Olha o Juliano, olha pra cá. Mostra a cenoura primeiro. Você ganhou lá na escola, é essa? Sim. E a medalha? A medalha. A medalha que é do jogo do tio, né? É. E tá de bigode. Quem pintou o bigode? A tia. Como ela chama? Tia Zezé. Tia Zezé? E a medalha? Mostra a medalha. Aê! E o chapéu? É! Agora fala, o que você vai ganhar domingo? Ovo. De quem? Do ovo. Mas você foi bonzinho? Ele vai te dar ovo mesmo? Do ovo. É, então tá bom. O coelho vai trazer ovo pra você ou já trouxe nessa cenoura aí? Isso é barra que tem aqui. Mas você vai ganhar ovos também? Quantos ovos você precisa pro coelho? Não sei. O coelho vai ganhar ovo. Não sei. Lá tem coelhinho da Páscoa na casa do dia? Tem, não tenho. Tem americano, que americano é azul. Ah, coelho americano é azul? E o coelho de verde é amarelo e o coelho, sabe o que? Coelho de verde é vermelho. Agora o tio vai filmar isso aqui, ó. Pra dar um pouco de água na boca no Fábio, ó. O que que é isso? Que nós vamos dar água na boca no Fábio, no tipo de vinho, que lá não tem, hã? Olha o tio. Dá uma filmadinha aí nesses dois pacotinhos, verificar com água na boca. É mais longe, esse não, é mais longe. Colompa, como chama, Gil? Colompa. Colompa da Páscoa. É o bolo da Páscoa. Hã? O Juliano não vai comer, que ele falou que ele não tá com fome. Eu tô aqui. Ó quem tá ali atrás, ó, ó. É a meia. A cachorra. A cachorra, ó. Tá lá querendo comida, já. Chegando, tem que buscar o Juju. O supermercado. O Juliano, eu vou falar pra você. Preciso voar da sua mão, vai quebrar o pico na parede. Eu queria mostrar... Olha o que eu vim filmar aqui, pessoal. A geladeira, tem as fotos do caminho, né? Olha o Juju lá. Hã? Agora a foto. Depois você come e oferece pro tio Bibinho. Mostra pra ele, né? É isso aí, Juju. Olha lá quem tá dormindo. Acabou de embarcar. Só 23 horas e 40 minutos. Olha quem vem lá. Sai daí, sai daí. Vai lá fora, vai. É, olhou pra câmera. Vai lá fora. É isso aí, Juliano dormindo aqui no apartamento da bebê beijada. Vai ficar um tempo mais curtivo aqui. Bye, bye.